A gente teve a oportunidade ontem, no sábado, de ver três jogadores que chegaram recentemente, dois tiveram a chance de entrarem durante o jogo, o Oscar Ruiz e o Jonas. O Tassiano já tinha tido a oportunidade contra o Manaus, fez um gol, começou como titular no jogo de sábado. Então, a gente vai tentar entender como esses jogadores vão se encaixar nesse time do Dado Cavalcante, porque a gente já trouxe aqui ao longo dos programas a estrutura de jogo do Bahia, como o time costuma funcionar. Então, a gente já bateu muito nessa tecla aqui nos últimos programas para até quem está assistindo em casa entender como o seu time joga. Então, a gente vai ver aqui no telão lances do jogo contra o ABC e primeiro é o Tassiano. Queria analisar o Tassiano. Tassiano é um jogador que, no meio campo, com três jogadores, como o Baetim jogado no 4-3-3, até varia para um 4-4-2 quando o Rodriguinho volta para compor o meio, mas como um terceiro homem. Esse terceiro homem é o jogador que tem um pouco mais de liberdade para chegar ao ataque e circular no meio campo, entre os dois lados do campo. A gente vai ver na sequência aqui, o Nino Paraíba vai tocar no Tassiano e o Tassiano vai circular a bola para o lado esquerdo. A bola vai chegar no outro lateral, que é o Matheus Bahia. E quando chega no Matheus Bahia, a gente vai perceber aqui justamente isso que vai acontecer aqui, o Daniel e o Tassiano. O Tassiano já está, nesse momento, nas costas dos volantes da equipe do ABC. É onde ele vai construir o jogo, ou para dar um passe para chegar nos três atacantes, ou até para entrar na área, para finalizar, ou ficar na entrada da área para uma segunda bola, como aconteceu no jogo contra o Manaus, inclusive ele acabou fazendo o gol. A gente vai ver na sequência aqui a bola circular e chegar do lado esquerdo com o Rodriguinho. A bola volta no Patrick, que tem sido esse primeiro homem. O Rodriguinho vai achar justamente esse ponto aqui. O Tassiano, nesse momento, se posiciona já entre os volantes e a defesa do ABC para atacar esse espaço vazio. Esse espaço que foi criado justamente pelos três atacantes do Bahia, porque o Rodriguinho saiu da referência de atacante para jogar um pouco mais para o lado esquerdo. A gente vai ver na sequência o Rodriguinho dando o passe em profundidade. Isso vai muito acontecer, essas trocas vão acontecer muito. E o Tassiano finalizando para fora. Até para a gente reforçar o que justamente já aconteceu nesse jogo contra o ABC, de novo. A gente vai ver o Daniel e o Tassiano trabalhando muito, assim, próximos, né? O Tassiano de novo aqui, entre as costas dos volantes do ABC. A gente vai ver na sequência a bola chegar no próprio Tassiano, né? A abertura para o Matheus Bahia. Ele fica sem opção, toca no Tassiano. O Tassiano faz o movimento inverso do lance anterior que a gente viu. Sai da esquerda para a direita e circula para o Nino. Sempre circulando nessa área central aqui para distribuir o jogo entre os dois lados. É um jogador que vai funcionar dessa forma. A gente vai ver na sequência aí que o Tassiano vai ser esse terceiro homem, né? Na visão do dado cavalcante. A gente vai agora para outro personagem, né? O Oscar Ruiz. Isso é interessante aqui porque o lado direito já funciona dessa forma. O Rossi junto com o Nino. Aqui a gente está vendo o Matheus Bahia e o Oscar Ruiz. Para equilibrar o lado esquerdo, o que o Bahia faz no lado direito. O ponto aberto, ele joga fechado aqui. A gente vai ver na sequência. Estou um pouco na frente aqui, mas na sequência a gente vai ver o Matheus Bahia fazer o cruzamento. E é o lance do gol, né? Do Oscar Ruiz entrando na área. E ele vai ser um ponta pelo lado esquerdo, né? Quando o lateral avançar, ele vai fechar. Isso é muito natural. A gente vai ver aqui um lance de contra-ataque. Aqui a gente vai ver de um lado o Ruiz e desse lado o Rossi. É justamente essa linha de amplitude que o Bahia vai abrir no contra-ataque quando os laterais não fizerem essa função, né? O que vai acontecer? O Nino está aqui, a gente está vendo por dentro, né? O Rossi está partindo aqui, quase rente a linha lateral. O Ruiz está fechando um pouco mais porque o Patrick vai dar o passe para o lado direito. Quando a bola vem para o lado direito, a gente vai ver na sequência aqui. O Patrick vai dar o passe para o Rossi, um passe em profundidade. A bola vai chegar aqui no Gilberto, circula. A bola chega no Nino e aí vai chegar no Rossi. O Nino por dentro e o Rossi aberto. Nesse momento aqui, o Rossi, nesse momento aqui, quase rente a linha lateral e o Ruiz já do outro lado fechando como um segundo atacante, né? Nesse momento do jogo, o Rodriguinho já tinha saído. Pode saltar que a gente vai ver aí o lance acontecer. Ele está conversando atrás de mim, mas vocês estão vendo, percebendo que realmente quem assistiu o jogo percebeu isso. De novo, aqui já é um terceiro elemento, né? Que é o Jonas. A gente vai ver aqui a linha de três do Bahia no segundo tempo. O Jonas funcionando como um primeiro volante, né? Um jogador que fez a função que o Patrick fez no primeiro tempo e tem feito em boa parte da temporada. Só que a diferença é que com o Jonas em campo, um jogador de maior combate, o Patrick tem um pouco mais de liberdade para chegar ao ataque, né? De construir o jogo pelo lado direito. Aqui a gente vê o Tassiano. O Patrick fazendo a função do Daniel. Nessa função, inclusive, que faz o Daniel, entra o Matheus Aldezani. É um jogador que deve funcionar também como um segundo volante, né? Um jogador um pouco mais à frente desse primeiro homem ali. A gente vai ver na sequência que ele vai ficar ali já realmente pelo centro funcionando, protegendo os zagueiros, né? Sendo essa referência na frente da zaga. Então é mais ou menos assim que esses jogadores devem ser utilizados no Bahia na temporada 2021. É bem verdade que essas funções mudam ao longo do jogo, mas basicamente é isso que o Dado Cavalcante espera de seus novos contratados para a temporada que já começou e que daqui a pouco tem Copa Sul-Americana. O Bahia já sabe aí seu calendário, né? Já teve o sorteio, já sabe os adversários. Semana que vem já vai jogar no Uruguai. E ainda tem a fase decisiva da Copa do Nordeste e precisa estar na ponta dos cascos, né? Como dizem, para aguentar aí essa sequência de jogos que terá em 2021.